E as constantes variações do preço do petróleo têm preocupado o mercado de uma forma geral, com destaque para produtores como é o caso de Angola, que vê agravada a sua situação com a queda da produção do petróleo. Patrício Quingongo é o diretor da PetroAngola, uma empresa especializada em petróleo e gás. É meu convidado para podermos falar sobre esta situação. Boa noite e obrigada por aqui estar. A situação mais recente verificou-se no primeiro semestre deste ano, onde o nível de arrecadação das receitas petrolíferas foi o mais baixo dos últimos 10 anos. Vamos agora avaliar o quadro da produção entre 2018 e 2020. Ok, muito obrigado pelo convite. Nós aqui hoje vamos apresentar o impacto da baixa da produção na economia nacional. É importante fazer aqui uma indicação daquilo que é o petróleo na nossa economia. Nós olhamos, por exemplo, o petróleo representa entre 95% e 97% das nossas exportações, também a nível do nosso PIB. O nosso PIB é extremamente petrolífero e o nosso OGE também nos últimos 3 anos tem uma média de 70% que é petrolífero. Nós olhamos aqui, fizemos uma análise da produção desde 2018 e 2020, olhamos a variação, e temos uma queda de 7% ao ano, ou seja, perdas de mais ou menos 105 mil barris de petróleo dia, de ano em ano. Se nós compararmos com o ano 2017, foi um acumulado de 250 mil barris e a Angola perdeu por dia, por exemplo, cerca de 15 milhões de dólares na produção petróleo. Estamos a falar do valor muito alto. É muito alto e isso aconteceu por várias razões, mas a mais significativa é o facto de nós, nos últimos 10 anos, não termos feito atividade exploratória, ou seja, nós tivemos o boom de petróleo em 2008, 2009, e infelizmente nós não substituímos as reservas, ou seja, o petróleo é um recurso não renovável, podemos olhar como se fosse um tanque d'água, um reservatório d'água nas nossas casas, quando nós retiramos a água e não chamamos a cisterna para colocar a água novamente no tanque, o tanque fica vazio. E é isso que aconteceu com os nossos campos petrolíferos. Pois é? Agora baixamos na produção e também na exportação? Também, exatamente. Nós somos um país que cerca de 99% do nosso petróleo é exportado. E é como se fosse chapa ganha, chapa gasta. Então, o nível de queda do preço da produção também é exatamente equivalente ao nível da exportação. Ou seja, nós temos uma queda de exportação de ano em ano em 7%, e só para esse ano, de 2019 a 2020, já estamos a resistir até julho, uma queda de 5% na nossa exportação. Agora, até que ponto é que essa quebra na exportação, que me disse há pouco, tem a ver com a qualidade do petróleo angolano? Olha, por acaso não tem nada a ver. O nosso petróleo é muito bem contado no mercado internacional, muitas das vezes é vendido acima do Brent, que é o benchmark das nossas ramas. Mas nós fizemos aqui uma representação da evolução do preço do barril do petróleo. Essas são as ramas angolanas. As ramas angolanas é a qualidade do tipo de petróleo que nós temos em Angola. E fizemos uma média entre 2018 e 2020 e olhamos que, por exemplo, neste ano o preço caiu em cerca... A diferença do preço entre 2018 e 2020 é de cerca de 30 dólares por cada barril. Ou seja, esse ano até o mês de julho temos uma média de 39,1 dólares e em 2018, por exemplo, foi de 75 e também em 2019 nós tivemos 66,3. É importante referir aqui o mês de abril, que foi o mês em que nós tivemos o preço muito mais baixo. O Brent, que é a referência para Angola, chegou a ser comercializado a 9 dólares por barril. E aqui também houve um impacto muito significativo naquilo que são os descontos no mercado. Ou seja, o petróleo no mercado físico foi vendido muito abaixo daquilo que é a média no mercado futuro. Agora, é por aí que se mede o nível de arrecadação de receitas? É o que vamos ver agora? Exatamente. Esse aqui é o ponto da nossa apresentação de hoje, de olhar mais ou menos em termos de impacto de receitas. Quanto é que Angola deixou de arrecadar de 2018 até julho deste ano? Se nós olharmos a diferença na queda da produção de 2018 e 2019, foi de cerca de 115 mil barril de petróleo dia. E com isso, em termos de receita bruta, o país perdeu 7 milhões e 245 mil dólares por dia. Se formos fazer a distinção entre aquilo que é a receita líquida que deveria entrar para o Estado e a receita líquida que deveria entrar para as companhias, o Estado perdeu diariamente cerca de 2,702 mil dólares por dia. 2,702 milhões de dólares. E as companhias, aqui vai os lucros das companhias e também o custo do investimento e das operações, que foram em cerca de 4 milhões e 542 mil dólares por dia. Isso de 2018 em 2019. Para... Pronto, aqui temos 2 mil... Há uma falha aqui, mas é de 2019 para 2020, ou seja, de dezembro de 2019 para julho de 2020, a perda diária em receitas brutas é de 2,34 milhões de dólares. Ou seja, já tivemos... Por dia. Neste facto aqui devemos olhar para além da queda de 7% que tenha sido ano a ano aqui no nosso país, mas também implementa-se aqui a questão dos cortes da OPEP, que a Angola foi solicitada a cortar até 1,180 mil barris de petróleo dia. Mas o Estado hoje, agora, perde cerca de 872 mil dólares por dia e as companhias estão a perder cerca de 1 milhão 460 mil dólares por dia. Agora, quem mais perde? O Estado ou as companhias? Bem, nesse caso são os dois. O que acontece é que as companhias, como são elas que fazem o investimento, elas têm uma parte primeiro, que é para a recuperação dos seus custos, e depois que é o lucro. O Estado, como não entra com a verba no investimento, tem simplesmente a sua receita, que é dividida entre impostos e também os recebimentos que a concessionária tem direito. Nós preparamos esse quadro, que é efetivamente a parte mais positiva para o ano 2020. Nós, em abril, fizemos um relatório de fundamentação do impacto do preço do barril do petróleo e nós alertamos que, na revisão do petróleo, o preço deveria ser mais ou menos, na média, 30 dólares. E olha que a revisão foi feita em 33 dólares e hoje nós estamos a ter uma almofada de cerca de 6,10 dólares por cada barril e também temos um excesso na produção de 37 mil barris de petróleo dia. Isso significa receitas excedentes para o Estado, com base naquilo que hoje foi previsto para 2020. Agora, estamos numa situação delicada. O que é que deve ser feito para inverter este quadro negativo para um país como o nosso, que depende quase que exclusivamente do petróleo? Bem, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Nós somos extremamente dependentes do petróleo, mas o que é que deve ser feito? E já está a ser feito, por parte, é o relançamento da atividade exploratória. Ou seja, infelizmente, com a entrada da Covid, que teve um impacto muito negativo no setor petrolífero, teve-se que separar toda a atividade exploratória no país, mas o Executivo já entrou com o relançamento da atividade, já fez a licitação dos blocos no ano passado, de Benguela e do Namíbia, e esse ano vai entrar com a exploração dos blocos onshore. Mas, com certeza, isso é uma atividade que leva, em média, dois a dez anos para que efetive-se a produção, um aumento de produção nos nossos reservatórios. Ou seja, nós estamos aqui condenados a ter, pelo menos até 2020, 2022, uma produção em média de um milhão de barris de petróleo ao dia. Agora, olhando para a reunião da OPEP, o incumprimento foi também um dos assuntos deste encontro. Acredita que se possam tomar medidas para que os países possam cumprir com o que está estipulado? Deve-se tomar medidas e a Arábia Saudita está muito agressiva nessa questão, porque a Arábia Saudita é o membro que mais sofre, porque faz compensação dos cortes, e aqui houve um excedente de mais ou menos 2,3 milhões de barris de petróleo, com base na média que foi estipulada na cota. O Iraque teve uma produção acima de 185 mil barris de petróleo ao dia, e Angola também é um país incumpridor. teve uma produção acima de 60 mil barris de petróleo, e a Arábia Saudita tem aqui um posicionamento muito forte no mercado, e caso nós não entramos em cumprimento, os membros continuarem relutantes com os cortes de produção, podemos aqui assistir uma segunda guerra dos preços, e que nada beneficie Angola, porque os preços podem cair novamente a níveis muito reduzidos, e aí terá um impacto muito, muito negativo na nossa economia. Então o recado aqui é voltarmos ao nível de cumprimentos, devemos compensar no mês de agosto e no mês de setembro, porque até estaremos a dar um exemplo, próximo ano nós vamos assumir a presidência da OPEP, e é importante que nós estejamos em conformidade para garantir que... Bons exemplos, agora falou de medidas, mas não citou quais. As medidas que vão ser aplicadas, a Arábia Saudita está muito agressiva, o que ela pretende? Ela já ameaçou, e é ameaça, o termo que devemos usar, os membros que são incumpridores, que ela poderá afundar o mercado com cerca de 3 milhões de barris de petróleo excedente, ou seja, a Arábia Saudita pode aumentar a oferta no mercado petrolífero, e também depois baixar o nível dos preços do seu petróleo, e com isso o mercado fica novamente com excesso de barril de petróleo, só para olharmos nesse momento, nós estamos com mais de 56 milhões de barris de petróleo em excesso, e a média nos últimos 3 anos foi de apenas 2 milhões. Nós estamos em mais ou menos com 54 milhões de barris de petróleo em excesso no mercado, comparando com os últimos 3 anos, e isso já nos diz que o preço do petróleo não vai subir em pelo menos até 2021, não vai passar dos 45, nós não vamos voltar a ter preços de 60, 80, 70 dólares, sem antes escoar esse petróleo em excesso no mercado petrolífero. Patrício Kingongo, obrigada por aqui estar, boa noite, um bom fim de semana.